A Câmara Municipal de Jacareí celebrou o ato solene, dia municipal em memória às vítimas de acidentes de trânsito. A solenidade é fruto de um projeto de lei de autoria do vereador Dudi. Foram indicados a receber o prêmio o professor de educação física Bruno Ricardo de Moraes, o técnico de enfermagem Reginaldo Nazaré Camilo e o médico ortopedista Rodrigo Martins Almeri. Eu fico muito feliz com o convite para poder participar aqui dessa homenagem. Como você disse, nem todos tiveram a felicidade de estar aqui junto. Então, assim, eu fico muito feliz pelo fato não só de estar aqui, mas pelo fato de, como eu disse ali, tive muita gente em volta, muitas pessoas em volta. Eu tive muita vontade de voltar a viver novamente, de voltar a praticar o meu exercício de trabalho normalmente de novo. Mas para isso eu tive muita gente em volta, desde o momento que eu sofro o acidente, que tenho os primeiros socorros, que tenho os médicos, os enfermeiros, além de toda a família e amigos. Eu acho interessante, eu acho que foi bem legal, principalmente não só na parte médica, mas na parte da enfermagem, né. Tem que valorizar toda a equipe, desde a equipe pré-hospitalar, contra a intra-hospitalar. E eu acho a valorização da nossa profissão, do nosso trabalho, eu acho bem interessante, foi bem legal. Representando a Secretaria de Mobilidade Urbana, Jean Araújo também discursou na tribuna e salientou que a pasta está realizando esforços para fazer o trânsito de Jacareí cada vez mais seguro. Então é um dia especial para quê? Para que a gente possa refletir e repensar os nossos atos no trânsito. E a cidade está no caminho certo, a gente está investindo fortemente em mais ciclovias, em mais rotas acessíveis, que são calçadas para cadeirantes, em faixas de pedestres, em semáforos com temporizador. Então assim, está sendo feito o investimento correto, corredor de ônibus, rotas de cargas, e a gente espera que o resultado traga mais segurança viária, mas também contamos com o povo, para que as pessoas respeitem essas regras, utilizem o que a gente está colocando para elas, e a gente construa uma cidade mais segura, com atitudes positivas no trânsito. E o autor do projeto, o vereador Dudi, comentou em entrevista que a conscientização é o caminho a ser seguido para evitar mortes nas ruas da cidade. Esse projeto tem esse foco de conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção no trânsito, homenageando, claramente, uma vítima de acidente e as pessoas também que salvam vidas, o médico e o enfermeiro. Então acredito que, dentro dessa perspectiva, a gente pode sim colaborar com o poder público através das nossas atitudes e conscientizando a população sobre atitudes saudáveis do trânsito. Obrigado.